Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando hoje sobre Mateus 10, capítulo 10, versículo 34 a 39. Portanto, vamos recomeçar de onde paramos a colocação de Jesus falando que Ele veio e contrapor o homem ao seu pai, a filha, a sua mãe e a nora, a sua sogra. A mensagem de Jesus tem essa condição, tem essa característica de exigir que nós tomemos uma posição para segui-lo. E o importante não é a religião que nós trabalhamos nela, o importante é o caminho correto para Ele. Daí porque quando a gente busca Jesus, as diferenças desaparecem. Daí porque eu tenho encontrado, por onde eu ando nesse Brasil, tantos exemplos de pessoas que realmente buscam Jesus independente da sua religião. Identificam Jesus pelo seu testemunho e pela sua atitude. E eu não poderia deixar aqui de me referenciar e me reverenciar diante de um homem que já não está entre nós, mas foi uma pessoa que me ensinou bastante nesse sentido. Meu amigo, a quem eu tive o prazer de conviver com ele, o pastor Neamir Mariene, que era um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus, um homem que não tinha religião. Ele vivia o amor. Um Chico Xavier, o nosso mestre Chico, que tantos exemplos ele nos deixou, tantos testemunhos de amor, nunca fez diferenças entre as pessoas. Ele amava a todos indistintamente e por isso é conhecido como o homem amor. Chico, Chico e outros têm encontrado tantos pastores que nós nos entendemos tanto. Nós, apesar de não termos a mesma religião, a gente se respeita. A gente aprendeu, a gente busca Jesus, apesar das nossas diferenças. Cada um no seu caminho para o reencontro com ele. Por isso Jesus deixou bem claro que não era fácil seguir. E aí ele continua, no versículo 37. Ora, São três versículos de muita importância para todos nós. Primeiro porque ele diz assim, Aquele que ama pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ora, Jesus é o símbolo maior. É lógico que Jesus não está aqui pregando que abandonemos nossos pais, porque ele, como judeu, ele conhece. Ele conhecia o ex do ouvinte que fala de honrar pai e mãe. Mas tem gente que não lembra da existência de Jesus, nem do objetivo de segui-lo. Jesus se perde com as coisas da matéria. O pai, nosso pai e nossa mãe, é importantíssimo. Mas Jesus, com certeza, é muito mais. E a gente pode amar os dois, nossos pais e a Jesus. Só que ele diz que a gente não pode amar mais do que a ele. Por quê? Porque ele é a nossa luz, é o nosso roteiro. E ele, independente disso, ele também ama nós e ao nosso pai e à nossa mãe. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Veja que aqui serve a mesma coisa. Nossos filhos são importantíssimos. São espíritos que Deus colocou em nossas mãos para que nós o orientemos, para que nós o reconduzamos, para que nós o orientemos para a vida e para Deus. Mas para nós, ou para que nós possamos orientar os nossos filhos ou as nossas filhas, nós precisamos de Jesus. Portanto, ele está acima. Com certeza, nada dessa mensagem aqui significa que Jesus esteja também desprezando ou relegando que nós não tenhamos responsabilidade sobre os nossos filhos, nossos filhos, nossos pais. Porque, então, ele não seria Jesus se agisse dessa forma. Na verdade, ele está dizendo que nossos filhos, nossos pais são importantes, mas nossos filhos, nossos pais, para que o amemos, para que o respeitemos e para que executemos a nossa responsabilidade de pai, os nossos deveres de filho, nós precisamos de Jesus. Ele está acima. O roteiro dele é superior a tudo isso. E aí ele diz assim, Aquele que acha sua vida a perderá, mas quem perde sua vida por causa de mim a achará. É verdade que aqui a gente tem que levar em conta que aqui não há nenhuma contradição. O que Jesus fala aqui é que nós, aquele que busca só a sua vida, aquele que vive em torno do seu eu, aquele que vive em torno do egoísmo pessoal, esse não cresce. Mas quem aplica ou quem perde ou quem oferece a sua vida por causa de Jesus, com certeza a achará. Porque a vida é o dom de Deus. A vida, nós vemos lá no profeta Isaías, que a terra dá vida aos mortos. A terra é uma escola. E como escola, nós precisamos da vida nela para que aprendamos, para que cresçamos, para que possamos progredir para Deus. Jesus deixa bem claro aqui que se a gente se envolve com a nossa vida, se a gente se preocupa apenas com o nosso eu, a gente, com certeza, perderá a nossa existência. O que nós devemos ter é vontade, disponibilidade e disposição de crescer. Porque ele diz assim, aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. aqui nós vamos ter que aprofundar um pouquinho este versículo na segunda parte, aliás, na terceira e última parte do nosso programa. Fique conosco e já retornaremos. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.